E a PM prendeu um jovem de 21 anos suspeito de tráfico de drogas e apreendeu 21 pedras de crack aqui no bairro Jardim São Paulo, na zona leste da cidade, na noite desta quarta-feira. Durante a operação, batida policial na Avenida Marechal Castelo Branco, em um local conhecido por ponto de tráfico de drogas, os militares avistaram o suspeito, que ao perceber que seria abordado, jogou ao chão um pacote. Durante a busca pessoal, foi encontrado no pacote dispensado as 20 pedras de crack. E o rapaz relatou aos militares que a droga seria para consumo próprio. Ô louco, hein? Vai ter overdose. E que ao perceber a presença da viatura, as jogou no chão. O suspeito foi preso e conduzido à delegacia da polícia civil juntamente com a droga apreendida. Miguelzinho aí, hein?